Olá pessoal, vamos lá então para nossas atividades complementares das unidades 4 e 5. Começando lá na unidade 4, página 160. Vamos lá! Exercício 1. Misturas em nosso cotidiano. Observe como é a aparência do líquido formado por água e groselho. Nós temos aí uma imagem de uma pessoa colocando a groselha no copo e ao lado um copo onde a groselha já foi diluída ou dissolvida. Considerando que ele apresenta as mesmas características em ou toda a sua extensão, responda letra A. Esse líquido é uma mistura? Com certeza, né pessoal? É uma mistura que a gente vê, pode fazer isso em casa, né? Com muita praticidade. Então, seria uma mistura? Sim! Por que? Justifique o que quer dizer isso. Por quê? Porque é formado por mais de um componente. Ou seja, a água e a groselha. Letra B. Quantas fases ele apresenta? Uma única fase. A gente não consegue ver que a groselha, ela está separada da água. Então, portanto, apresenta apenas uma fase. Por conta de que a groselha se diluiu, se dissolveu a água. Letra C. Ele também pode ser considerado uma solução? Porque se é uma mistura, que nós estamos falando, se é uma mistura homogênea e que apresenta uma única fase, então, sim, pois é uma mistura homogênea com apenas uma fase formada pelo solvente e pelo soluto. O solvente é a água e o soluto é a groselha. Muito bem! Acompanhando, então, exercício 1. As alternativas A, B e C da página 160. Exercício número 2. Para que os materiais dos objetos descartados sejam reciclados, é necessário separar plásticos, papéis, latas e vidros. Esse processo corresponde a qual método de separação de misturas? E aí nós temos uma imagem de uma criança. Entre essas separações, né? Desses materiais reciclados, como que a gente pode classificar, então, esse método de separação de mistura? Quem respondeu, então, a alternativa A, acertou. Número 3. Associe cada mistura ao método de separação que pode ser usado para separar seus componentes. Quando a gente fala limalha de ferro, é como se fosse bem pequenos pedacinhos de ferro. E para a gente fazer, então, associar cada uma dessas misturas ao método ao lado, nós temos que a água e o sal, só vamos conseguir separar o sal da água através do processo de evaporação. Só vamos conseguir, então, verificar a mistura heterogênea entre água e óleo através do processo de decantação. decantação, a gente explica da seguinte maneira, você vai colocar água, você vai colocar o óleo num copo, você pode até misturar. Mas quando essa mistura, ela fica quietinha, ou seja, em repouso, parada, o óleo se separa da água e a gente consegue ver as duas fases, os dois componentes. Três, a água e a areia, através do processo da filtração, a água passa pela areia. Quatro, o arroz e o feijão, a gente separa eles, catando, ou seja, o processo de catação. Cinco, terra e limalha de ferro, só sobra a separação magnética, como nós vimos no exemplo do livro, onde tem uma máquina que faz esse processo do imã, né? Então, a gente tem aí, quatro, catação, três, filtração, dois, decantação, um, evaporação e cinco, separação magnética. Exercício quatro. Leia as frases a seguir e complete a cruzadinha. Um, tipo de mistura formado por uma única fase e que apresenta as mesmas características em toda a sua extensão. Lembrando que em cruzadinha a gente usa a letra de forma, tá, pessoal? Não é a letra cursiva. Então, qual é esse tipo de mistura formada por uma única fase? É a mistura homogênea. Dois, método de separação que ocorre quando usamos um filtro. A própria palavra já diz, filtração. Três, estado físico da solução formada por gases atmosférico. Gases, estado, gasoso. Quatro, processo utilizado para separar misturas heterogêneas de líquidos. Decantação. Cinco, material que é dissolvido pelo solvente. Seis, objeto essencial para que a filtração possa ser feita. A gente precisa de um filtro. Sete, porção de uma amostra de matéria que apresenta as mesmas características. Ou seja, numa mistura homogênea, apresenta-se uma única fase. Muito bem. Concluímos, então, a unidade quatro das atividades complementares. Vamos para a unidade cinco. Atividades complementares da unidade cinco, página 163. Três, exercício número um. Associe as etapas do processo utilizado nas estações de tratamento de água com a sua descrição. Nós temos aí o número um. A floculação. Dois, decantação. Três, filtração. E quatro, desinfecção. Adição de cloro para eliminar organismos nocivos à saúde. É o processo da desinfecção. Número quatro. Deposição da sujeira no fundo do tanque com o decorrer do tempo. Processo utilizado. Deposição da água por um filtro capaz de reter partículas de sujeira. Processo utilizado. Filtração. Filtração. Número três. Inserção de materiais que levam à formação de flóculos mais densos que a água. Quando a gente fala mais densos, a gente quer dizer mais leves. Processo. Número um. Filtro. Filtro. Número dois. Filtro. Exercício número dois. Observe o equipamento a seguir. Por que o filtro de água deve ser utilizado em nossas residências? É muito importante nós pensarmos na utilização do filtro de água em nossa casa, por conta de que a gente sabe que a água, quando ela vem da estação de tratamento, ela percorre um longo caminho. Nesse longo caminho a gente não sabe se ocorre ou não alguma contaminação. Pode haver alguma tubulação antiga que possa estar enferrujada ou mesmo trincada e receber algum tipo de contaminação. Por isso que é muito importante nunca bebermos a água direto da torneira. Não que ela vai te fazer mal exatamente naquele momento, mas pode trazer consequências futuras. Então, hoje em dia é muito comum, mesmo em nossas residências, nós utilizarmos o uso de água mineral. Muitas pessoas usam o galão de água, compra-se o galão de água ou, em algumas casas, já tem o filtro que é colocado na torneira, mas ele é um filtro. Por isso que a gente fala, ah, eu bebo água da torneira. Mas por que tem esse filtro na torneira? E tudo isso tem um custo, né? Tem um preço. É pago. Se você vai pegar o galão, você paga pelo galão. Se você tem esse filtro na torneira, você paga pela instalação também. Então, todo esse processo, a única maneira que você não paga é se você pegar a água na torneira, colocar no filtro de barro, que aqueles filtros antigos das nossas vovós, ou antigamente, muitas pessoas utilizavam isso, porque era a única maneira de se obter a água filtrada. Ok? Então, a alternativa aí, por que que o filtro então de água deve ser utilizado em nossas residências? Então, a alternativa A, para filtrar a água que pode ter sido contaminada entre a estação de tratamento e as residências, já de cara, já tem a resposta, né? Então, a alternativa A. Número 2, a alternativa A. Exercício número 3. O aquário a seguir é formado por peixe, água e pequenas pedras. De acordo com a imagem que nós estamos vendo, é possível percebermos que existe uma mistura, e que essa mistura existe em várias fases. Então, a letra A está perguntando, considerando que existem misturas homogêneas e heterogêneas, esse aquário pode ser classificado como qual tipo de mistura e por quê? Se nós estamos vendo cada uma dessas fases, ou seja, a gente está vendo as pedras, nós estamos vendo a água, nós estamos vendo o peixe, isso significa que tem vários componentes. Água, peixe, pedras são componentes diferentes. Ou seja, é uma mistura heterogênea, pois ela apresenta mais de uma fase. No Brasil. Letra B. A fase da água é formada somente por esse componente? Não. Com certeza não. A água, apesar dela ser transparente aos nossos olhos, a gente sabe que ela pode ter outros componentes químicos que não são visíveis a nós. Então, ela apresenta outros materiais dissolvidos. Certo? Exercício número 4. Página 164 ainda. O ar atmosférico é uma mistura formada por gases, partículas de poeira, fuligem e vapor de água. Certo? Quais são os componentes atmosféricos essenciais para a nossa respiração e para a produção de alimento das plantas? De acordo com os nossos conhecimentos, que vocês já receberam essas informações, o gás necessário para nós, seres vivos, todos os seres vivos respirarem é o gás oxigênio. E nesse processo de separação, nesse processo de respiração, a gente absorve o gás carbônico, absorve o gás oxigênio e elimina o gás carbônico. A alternativa B, gás oxigênio e gás carbônico são os componentes essenciais para a nossa respiração. E quando a gente fala produção de alimentos da planta, a gente vai verificar que a planta realiza esse processo através da fotossíntese. Quando ela absorve o gás carbônico e elimina o gás oxigênio na presença de luz solar. Próximo exercício 5, página 165. A poluição atmosférica pode prejudicar nossa saúde e o meio ambiente. Diante disso, assinale as alternativas que descrevem formas de reduzir a emissão de gases poluentes. Utilização de transportes coletivos como metrôs e trens. É uma forma de reduzir a poluição, porém, vocês sabem que não é um transporte coletivo utilizado em nossa cidade. Apenas em grandes cidades, na verdade, em grandes metrópoles. Como é o caso de São Paulo que tem metrô e que tem trens que circulam dentro da área urbana. Implementação de filtros em hospitais e residências. Não, né? Hospitais e residências não poluem o ar. O uso de filtros nas chaminés das indústrias. Sim, isso é uma das medidas que todas as indústrias deveriam ter. O que é realmente algo necessário para evitar a poluição atmosférica. E a redução de áreas verdes nas cidades? Jamais, né? Pelo contrário, a gente tem que ampliar as áreas verdes nas cidades. Exercício 6 Durante a aula de ciências, o Pedro fez a seguinte afirmação. O ar seco filtrado é uma mistura homogênea. Ar seco filtrado. A afirmação feita por Pedro está correta? Justifique, ou seja, explique sua resposta. Se o ar seco é uma mistura filtrado, é uma mistura homogênea, ele está afirmando. Sim, o ar seco é uma mistura homogênea. Pois ao ser seco e filtrado, o ar ele vai passar a ter somente componentes gasosos, formando uma mistura homogênea. Sim, pois ao ser seco e filtrado, o ar passa a ter somente componentes gasosos, formando uma mistura homogênea. Exercício 7 Os principais gases atmosféricos são nitrogênio, o oxigênio, o argônio e o gás carbônico. Com base nos seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que a poluição do ar atmosférico aumentou com o surgimento dos carros e o desenvolvimento das indústrias. Com certeza, né? Como os gases poluentes, eles são liberados pelos automóveis e pelas indústrias, infelizmente isso acontece. A concentração desses poluentes aumenta e vem aumentando cada vez mais com o surgimento de novos carros e o desenvolvimento das indústrias. Então, a gente tem aí o lado positivo e negativo. Nós temos que verificar no carro, por exemplo, se o carro for utilizado nele um combustível fóssil, que é a base de petróleo, que é o caso da gasolina e do diesel, ele é muito poluente. Se for a base da cana-de-açúcar, que é o caso do etanol, ele é bem menos poluente, né? Então, não há tanto problema. Então, hoje nós já temos essa vantagem de grande maioria dos carros serem movidos ao etanol. Então, sempre que é possível dar preferência para esses combustíveis. Agora, as indústrias, conforme elas forem se desenvolvendo, é importante, como a gente já viu na questão anterior, elas terem os filtros nas chaminés para que diminua essa questão da poluição do ar atmosférico, ok? Exercício número 8, página 166. Vocês têm aí, lá na página do final do livro, do material complementar de vocês, na página 187, vocês vão tirar os adesivos que pertencem à unidade 5. Água e ar, misturas encontradas na natureza. Então, vocês vão tirar as palavras que estão lá. Captação, coagulação, filtração, decantação, floculação e desinfecção, certo? Na página 187, retire então esses adesivos dessas palavrinhas. E vamos lá na página 166, colar na frente dessas afirmativas, que estão relacionadas às etapas presentes nas estações de tratamento de água. Letra A. A água do rio é retirada por meio de tubulações específicas. Colem o adesivo da palavra captação. Letra B. O processo da palavra coagulação. Letra C. D. São adicionados materiais para agrupar a sujeira em flocos. O próprio nome diz floculação. Letra D. Os flocos de sujeira mais densos que a água se depositam no fundo. Processo de decantação. O restante da sujeira é retido em um filtro. Processo de filtração. E por último, letra F. São destruídos pequenos organismos causadores de doenças. Colem o adesivo. Desinfecção. Com isso, encerramos as atividades complementares das unidades 4 e 5 do nosso livro de ciência. Espero que todos vocês tenham acompanhado. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Tchau. A CIDADE NO BRASIL